Cara, obrigado demais por ter vindo aí, porque a gente tava querendo conversar com um cara que manja de alguma coisa, porque a gente não manja de nada. De verdade, um primeiro filósofo de verdade vai sentar nessa mesa, cara. Eu acho que é o primeiro filósofo, né? Cara, o filósofo é tipo um cara que ganha grana pra ficar pensando. O que faz um filósofo um cara esperto pra caralho. Porra! Basicamente sim, mas digamos assim, a maior parte dos filósofos não chega a ganhar grana de fato. Entendi. Mas eu e alguns colegas temos sorte na época. É, você e alguns colegas apareceram mais ou menos na mesma época, vai? Não foi? Eu tenho a impressão que sim. Assim, a gente trabalhou junto, por exemplo, eu e o Carnal, a gente trabalhou junto na Casa do Saber, a gente é amigo já, sei lá, desde o final dos anos 90. Caramba! E Cortella era meu colega da PUC, ele aposentou já, eu ainda não. E agora, digamos assim, ao estrelato, acho que a gente foi mais ou menos na mesma época. O meu aconteceu especificamente com a da Folha. Quando eu fui pra Folha, tipo, pra assinar coluna, porque eu já escrevi jornal desde os anos 90, foi em 2008 aí. Depois veio televisão, rádio, redes sociais e... Pois é, isso é interessante, porque eu não lembro, eu posso estar falando merda aqui, como sempre, mas eu não lembro de um cara assim, com bastante notoriedade como vocês, antes de vocês. É, não tinha mesmo. No ramo da filosofia... É, não tinha. Primeiro porque não tinha redes sociais, né? E depois, assim, eu lembro, quando eu tava na filosofia da USP, segunda metade dos anos 80, eu fui aluno da Marilena Schaui, Renato Janine Ribeiro, Oswaldo Pochá, Algaria Matos, Scarlett Marton, tive uns puta professores. Eles escreviam, né? Eles escreviam no jornal, de vez em quando, né? Nenhum deles, eu lembro de ter chegado a assinar coluna no jornal, mas não tinha essa penetração, né? Eu acho que, apesar de que começou antes das redes sociais, eu reputo as redes sociais, no meu caso, especificamente, o trabalho que a DOCA faz nas minhas redes sociais, que aí bombou. Entendi. É, porque agora é mais... Eu acho que talvez existia um filtro ruim, antigamente, na TV, pra dar espaço pra papos que fossem profundos, né? Ou não? É, na TV, eu tava me referindo mais a jornal, né? A jornal? E jornal, eu não sei o que eu... Jornal escrito. Eu sou um cara jovem, não tão jovem, né? Que idade você tem? Eu tenho 30. 30. Não tão jovem, mas eu não vivi essa época, tipo, eu nunca fui um leitor de jornal, tá ligado? Pegava e acompanhava, então, eu não... TV não tinha mesmo, papo cabeça. Eu não entendo qual era o cenário pra filosofia na época, em 1990. Não tinha papo cabeça. Eu não faço a menor ideia. Em televisão, não tinha. Às vezes, você tinha um comentário ou outro. Tinha em jornal, como eu tava dizendo. Aí você tinha os professores todos e outros escreviam. Tinha cadernos literários maravilhosos, tanto no Estadão quanto na Folha. Num antigo Jornal do Brasil, no Rio, tinha caderno de ideias. Isso quando eu era aluno de formação, assim, né? Informação, na graduação e na pós. Televisão não tinha mesmo, não. Televisão veio nos últimos anos, assim, da gente ter espaço e, de repente, fazendo programa, sabe? Isso também veio junto com as redes sociais, eu diria. É, eu acho que as redes sociais e a internet são um lugar bem fértil pra quase qualquer coisa, né? Todo tipo de coisa. Pois é. Boa, lixo, perda. É uma faca de dois gumes, né? É bom e ruim. Mas será que a vida não é isso? Não é a gente ter um lugar tão fértil que até o mal pode proliferar? A vida, na minha opinião... É, pois é. Tipo, eu sinto que a internet é meio que uma mímica da... Filósofo pra caralho. É, ele é. É, ele é. É só com você aqui, caralho. Caralho, tá de bobeira. O monarca é o maior... Se tivesse uma mina aqui na mesa do meu lado, eu ia dizer que ele tá querendo pegar a mina. Filósofo pra caralho. Não, mas de repente até pode ser, né? Bem e mal, mal e bem. A técnica é isso mesmo. Cria coisa boa, avião, viaja, joga bomba. Isso é meio fato. É, não tem como você pegar o mundo e achar que ele vai ser só a parte boa, só o que a gente quer que aconteça, né? Apesar de que a gente percebe que tem uma galera aí que, como eles vivem dentro daquilo que todo mundo que tá ali acredita na mesma coisa, daí eles acham que o mundo na vida real é tudo parecido com o que eles estão vendo ali nas redes sociais, o que pode ser um problema delas, porque isola as pessoas do, sei lá, do meio termo. Da realidade, né? Sim. As redes sociais têm uma certa vocação polarizadora, né? De bolha. Principalmente quando você tá... Eu acho principalmente as pessoas que estão afim de encontrar alguma forma de salvar o mundo, que é o tipo de gente que eu não confio. Já escrevi isso várias vezes. Esse povo que acha que é do bem, que é muito lindo, que só tem bons sentimentos. Ou então os tarados malucos, né? Porque eles são meio que... É aquele cara que acha que quer salvar o mundo e é aquele cara que não pega menina nenhuma. São simétricos. Gostei. Gostei. É porque ele quer salvar o mundo pra um dia pegar a menina. É, porque ele precisa salvar o mundo. Sei lá, se o mundo acaba antes dele transar, seria muito triste. Provavelmente vai acabar.